...daquilo que fala o Piquet, mas também não será a segunda-feira. Quanto a Portugal, acho que perde, obviamente, sobretudo por causa do super-jogo que o Cristiano Ronaldo estava a fazer. E ele, mais do que ninguém, queraria, deraria um golo no jogo. Foi um grande agitador, ele marcou um grande gol, de facto que lhe foi retirado, do tal crime que lhe dizia, para a Francia de António Tadeia, ao futebol, depois de um momento mágico, depois de ter no final. E atenção, Iniesta, resposta espanhola, Fabregas. Agora muito bem a Espanha, Torres pode marcar ao cruzamento, corte a Portugal, Bozingo e Raul Meirelles no corte. Primeiros instantes do segundo tempo, lembro que os treinadores podem efetuar seis substituições. Paulo Bento trouxe 18 jogadores para este encontro, já Dal Posca convocou 23, entretanto, o zinoso Mata, e também ontem, Cadrito, ficou em dúvida, ainda assim está na lista de jogo. E para Patricio, teoricamente, poderia haver estreias mais fáceis. Não é muito habitual estrear um guarda-redes contra a equipa que entende a Europa e a Europa. Este estava um grande momento, o Rui Patricio, apesar de nem sempre ser reconhecido o guarda-redes do Sporting. Amarecer a total confiança de Paulo Bento, o guarda-redes de Marrazes, de 22 anos, no primeiro, na quarta época do Sporting, onde foi lançado, curiosamente, por Paulo Bento. O Balmeida, Miguel Veloso, Paulo Machado, Manoel Fornetos fazem exercícios de aquecimento de companhia do João Oroço, outro dos elementos da equipa técnica de Paulo Bento, na altura em que a Espanha estava surpreendida. Estava atento o Rui Patricio. O que sustituiu Eduardo, o guarda-redes do Génova. Génova, que recentemente mudou de treinador, mas manteve-se tocável, Eduardo. E nesta no lance dividido com Carlos Martins. Supera Carlos Martins. Receba um ataque de Portugal. Vãozinho, mantém-se na lateral esquerda da Vãozinho. Avançando a velocidade de alta postura, jogadora remunscida, esta época, no Sporting e na seleção, leva sete golos, seis no Sporting. E aqui, experiência de Iker Casillas, estranho, tranquilamente, a aliviar. E a falta de Chécio Cabregas. Lança-se para o ataque de Portugal, na Anicho, leva a combinação com o Moutinho. Portugal para marcar. Moutinho, passe e que grande gol! Espetáculo! Marca Portugal! Era o tempo, estiga! Um magnífico toque de calcanhar de Postiga. A fazer um número sensacional. Portugal brilha. Príncipe de comadalha frente aos campeões do mundo. Já não era titular há 29 meses. Desde o Euro 2008, Postiga foi de novo titular na seleção nacional. Que grande golo, que grande festa. É um do laço de Postiga. Há ainda uma confirmação de um defensor espanhol, sobre o Primar Xena. Há muito mero de dinamia. Aqui é perceber a corrida de João Moutinho. Moutinho depois a fazer o cruzamento. E aquilo que se vê é o toque de calcanhar de Postiga. A coragem de Postiga em inventar a solução mais difícil. Mas que ali era a única possível. A bola vai um pouco para as costas. Ele não podia concluir de outra maneira. E depois é a Sérgio Ramos e não o Marchena. Quem ainda acaba por confirmar. Mas acho que o golo pode perfeitamente ser atribuído a Postiga. Porque a bola ia na direção da baliza. O homem que aqui marcou neste estádio um penalti à Panenka no ano de 2004. Frente à Inglaterra. Tem aqui esta ousadia. Frente à campeã do mundo de Espanha. Marcando o seu décimo terceiro gol na seleção portuguesa. Em 37 presenças. Ele que se estreou com o Scolari em fevereiro de 2003. Está a fazer uma época a melhor dos últimos tempos. A melhor desde os tempos de Mourinho no Porto. Quando ele foi conhecido a época mais produtiva em termos de golos. Nesta altura no spotting Paulo Sérgio. E na seleção nacional com Paulo Bentes. Está de facto galvanizado Hélder Postiga. A apontar aqui o seu segundo gol com o Scolpich. Vinha marcado na Islândia há um mês e cinco dias. Quando o Alé é uma palavra bem portuguesa secreta nos Estados Unidos. E dizia há pouco um jornalista espanhol aqui em tom de brincadeira. Que esta exibição de Portugal chegou com quatro meses e meio de atraso. Mas são tempos diferentes. São momentos diferentes. Competições diferentes. E a verdade é que neste particular. A seleção portuguesa está, para já, a fazer uma exibição extraordinária. Resgatando o tal prestígio que tinha desperdiçado no arranque desta temporada. Com uma derrota na Noruega e o empate de frente a Xepra. Livre para a Espanha. Espanha que perdeu um particular recentemente com a Argentina. Já aqui o disse. Por 4 a 1. Empatou com o México no particular. Tem-se abroguesado um pouco nos jogos particulares da seleção de Del Bosca. Nos que falem, nos que contam, tem estado insuperável. Cruzamento. Quarta perto. O problema do Nani é que, neste momento, sempre que aparece uma zona de finalização, vai ter, apesar-lhe sobre os ombros, aquele momento do golo anulado por cento-não. Ele agora quer reunir-se a todo o curso. Há pouco fez um grande passo. Há pouco fez um grande passo. Porque também não estava numa zona de finalização. E aí sim, muito do mérito do golo é dele. Do golo da Postiga. Mas, em situações de finalização, vai sempre pesar-lhe na consciência aquele momento e vai querer mostrar que o verdadeiro Nani não é aquilo. E então é natural que acabe por borrar a pintura algumas vezes. A bola ainda tocou em Sérgio Ramos, mas não retira nada ao brilho de Hélder Postiga. Sensacional Postiga. Completamente renascido numa temporada especial, porque é a que finaliza o contrato com o Sporting, que ainda não foi renovado. Mas, por este andamento, terá que ser, obviamente, um jogador para continuar. Está em Alvalade. Bola para Xavi Alonso. Não passa pelo companheiro de clube. O futuro à frente de Portugal a fazer uma grande exibição frente à Espanha. Que intensidade do jogo. Mas o jogo agora está em modo de diferença. A Espanha subiu o bloco. Está... Atenção. A Espanha subiu o bloco. Está a tentar jogar mais uma em campo de Portugal. E Portugal vai, naturalmente, também ter que juntar linhas atrás. E vamos ver Portugal, naturalmente, mais em ataque rápido e em contra-ataque. A tentar explorar as velocidades, as transições. O jogo vai mudar um pouco de cara em relação àquilo que foi. A primeira parte. Agora está partido o jogo. Aí está a bola para Xavi Alonso. Remate, mas ao lado. Remate fraco de Xavi Alonso. Jogador de 28 anos. Tem apenas 8 golos na seleção espanhola em 81 jogos. Figo de um antigo jogador e treinador, Perico Alonso e irmão de Miquel Alonso, que joga no Tanganylipo. Jogador natural de São Sebastián. Pepe. Volução para Rui Patrício do Canhoto. Vai entrar Melhorente. Jogador que está na mira do Real Madrid, de acordo com a imprensa espanhola. Mas o Atlético de Lubeu já disse que ele vale não 30 milhões de euros, mas o dobro. Paulo Bento, o homem que resgatou a confiança da seleção portuguesa, está para já a fazer o pleno. Tendência para a terceira vitória no terceiro jogo, mas ainda falta muito tempo. É o campeão do mundo que está pela frente, Cabo de Vila. Este é um jogo que vai ser analisado na RTPN, não perder. A seguir às reações rápidas na RTPN, terá todas as reações e comentários na RTPN. E agora que momento soberbo do Nani. Perico Alonso, Postiga, o cruzamento. Portugal quase que chegava ao terceiro jogo. De facto, António Tadeia, a seleção portuguesa, tem aqui momentos deslumbrantes nesta noite. Mais uma vez, Nani muito bem naquela primeira fase. Aqui um drible sobre Busquesa, passando-lhe a bola sobre a cabeça e depois colocá-la à frente de Alder Postiga no flanco direito. Depois dá-me a ideia que o Nani também podia ter feito mais nesta bola que o Postiga pôs. A bola vai para o segundo posto, Nani nem sequer se faz a ela. Ali era... Era preciso outra abordagem. Portugal vence por 2 a 0, gols de Carlos Martins e Alder Postiga. Dois jogadores que atuam no campeonato português. Agora a arrancada da Avento Silva. O jogador do Sete, atenção à Espanha. Tentava agora a cintoria com o David Silva. Fabregas impecável no par. Perto. Saça portuguesa completamente metida no jogo. No campeonato português, Martins e Postiga, dois jogadores que não estiveram no campeonato do Mundo. Aliás, muitos dos jogadores em destaque hoje são aqueles que não estiveram no campeonato do Mundo. E por isso mesmo não estiveram nesse Espanha-Portugal que levou a nossa liga. Foram seis dos que começaram o jogo que não estiveram no campeonato do Mundo. Dois deles já marcaram. O resto de Postiga, né? Porque a Bacara só tinha feito um golo. Nesta época já vai com oito, apontando os dois da seleção. Martins. João Prara. Agora é isto. É tentativa de exploração da transição ofensiva. Vai haver muito espaço nas costas da equipa espanhola. E se Portugal consegue passar o que não conseguiu agora, que é aquela primeira zona de pressão, tem espaço para explorar e para avançar em direção à área. Em razão, tinha aquele adepto que recebiu no início do jogo uma cartolina a dizer, agora é que vamos ver qual é a melhor seleção do mundo. Ontem, Paulo Vento disse que tem que levar Portugal para lá, para os melhores do mundo, e tem que se bater com os melhores. Está pronto para entrar na equipa espanhola, Santi Cazorla, o jogador do Villarreal. A Espanha, em dois jogos consecutivos, a sofrer dois gols. Devia sofrer dois gols com a escácia, a 12 de outubro, no provamento para o campeonato da Europa dos Unidos. Volta a sofrer agora a Islóa, para já dois gols. Llorenta e Cazorla na linha da frente para serem lançados no jogo. Aqui o fora de jogo há pouco bem tirado. Como diriam os espanhóis, Portugal está a fazer um partidazo. E já saindo Ronaldo neste segundo tempo, depois de Cristiano Ronaldo ter agitado o jogo, com uma grande exibição na primeira parte. E aqui preocupação em relação à situação de Carlos Martins, muito queixoso. Está o lance onde foi tocado na perna direita por Marchena. Sai o Antipedeta, mas um jogo abaixo do habitual de Iniesta. Muitas dificuldades para os criativos da última terça da Espanhola. Precisamente devido à forma compacta como Portugal foi defender. E vai jogar com dois homens no este ataque, com o Fernando Torres e Llorente. Porque entra Llorente, o atacante do gigante. No Atlético de Bilbao, o homem do Real Madrid, Xavi Alonso. E esta foi a substituição que começou a destruir Portugal no jogo da Cristiano Ronaldo. Na entrada de Llorente. Na altura, foi importante porque libertou o jogador com mais peso na área. Libertou os jogadores da segunda linha, os criativos da segunda linha, que depois passaram a ter espaço para poderem combinar a defesa. Primeiro, Portugal já tinha marcado. E até poderiam ser três, porque foi retirado um golo mágico a Cristiano Ronaldo nesta noite. Está a ser a noite desejada de Paulo Bento. De pesadelo para já, para Vicente Del Bosco. Portugal continua agitado no ataque. É para anunciar de um canto. O público aplaude, merecia mais gente este jogo. É, mas é um jogo que, através da televisão, seguramente vai chegar a muita gente. E por isso mesmo, nos próximos jogos, isso é sempre feliz. É, é impreciso. Já voltaram a ter público. E muito maior rumo. Estão feitas as pazes, já não sei se a seleção continuar com esta embalagem até ao final deste jogo, pelo menos. Fintani, jogador lançado por Carlos Queiroz na seleção portuguesa em 2008. Ele gostou do Mundial. Jogou maior a frente à Espanha no jogo do leitado final. Foi entrar a manobra. Jogador de Valência. Houve algumas mexidas na convocatória de Paulo Bento, que ativamente está à primeira. Por exemplo, Thiago, do Tóntico Madrid, não foi chamado. Teria sido titular nos primeiros jogos.